Ala Ala Posso falar? Óbvio Tá, vou falar Mas você vai falar uma música? Não, que vem na sua cabeça, que vem no seu coração, que vem na sua alma Ai meu Deus Não pegou, vai Eu acho que... vou falar uma palavra, tá? Eu acho que... vou falar duas palavras Alvar, quer inspiração pra falar? Vou te falar, já tem um superchete aqui ó Caio Leodoro, não vi foto, mas eu vi mensagem Lucas, pede pro Alvaro me mandar um áudio no direct, sou doido por ele, ele é um gostoso lindo, beijos Ah, eu acho que é isso então Não, não, mas agora... Mas fala o que te vem ao coração Ah, eu acho que... Todo mundo tá perguntando muito isso há muito tempo, então acho que é o único momento que a gente vai falar desse assunto Então... Eu acho que... Foi tudo muito intenso Eu acho que se tivesse sido mais calma, eu acho que tinha dado tudo certo Eu acho que se ambos soubessem respeitar também tudo que a gente vive... Assim, eu acho que uma palavra que define o Alan, eu acho que é amor É... Pra muitos podem não ser que está ao meu redor, mas... Pra mim, que eu senti de verdade que... Foi uma pessoa que me amou com todas as minhas inseguranças, com todo... Com tudo que eu sou, do ruim ao bom Eu acho que a palavra que pode definir ele é amor De verdade Você acha que é a pessoa que você mais amou assim na vida? Eu acho que num relacionamento, eu acho que... Só tô bêbado Ah... Eu acho que... Eu acho que é a pessoa que eu mais amei dentro de um relacionamento Mas você não acha que tipo, as coisas acontecem no... Tipo, quando tem que ser? Tipo assim, precisava ser desse jeito Pra vocês descobrirem alguma coisa que vai virar outra coisa? Às vezes é esse de ciclo, né? Às vezes a gente se ensinou e depois... Depois a gente vê o que um aprendeu com o outro E o ciclo se encerrou e eu vou ter que conhecer outras jovens pessoas Mas eu acho que o que defino que a gente viveu é amor Porque eu senti isso, eu não senti isso de nenhuma outra pessoa que me relacionei Eu só senti com ele mesmo, que eu não vi interesse, eu não vi nada Acho que foi só... É porque é muito ruim a gente viver isso Não, mas porra... Todo mundo já... Não, mas no nosso meio é muito ruim porque todo mundo tem um interesse Todo mundo tem uma coisa e com ele eu não senti isso Senti no começo, eu tentei testar ele de várias formas, mas... Você fez esse teste? Fiz e me arrependo porque até causei trauma nele, mas... Sentei alguma coisa que a gente viu, foi o amor intenso demais Mas foi o amor Eu acho que nesse meio quando a gente fica com uma pessoa que a gente vê, tipo assim, conta privada A gente duvida de qualquer pessoa Não, mas quando a gente vê conta privada e não sei o que, você fala Caralho, mentira, porra, obrigado, meu Porque é muito louco, porque você não tem como não saber A pessoa que tá ali com você porque ela quer alguma coisa Ela quer aparecer ou ela quer virar não sei o que E acho que isso é natural, você teve esse despertar ali, você viu que não era E acho que quando você vê que não era, você fala, porra, essa é a pessoa que eu quero pra minha vida Não, e de conhecer, é tudo que uma gay sonha, gente, conhecer família Meu pai conheceu, ele ficava lá em casa, lá em Maceió Então assim, é um sonho de qualquer, eu acho que qualquer casal sexual que vive isso É esse sonho de ser como se fosse um casal hétero normal, né? Que tá em casa e dorme E eu vivi esse sonho com ele que foi incrível E se tiver que continuar esse ciclo depois, vai continuar E você acha, assim, você acha que não rolou por coisas de vocês ou pela pressão das pessoas de fora? Ou os dois? Eu não sei falar Acho que os dois Querendo ou não, atrapalha as pessoas de fora É, atrapalha demais Você acha que atrapalhou muito? Atrapalhou Acho que vai se dar uma segurada logo no... Mesmo as pessoas querendo te ajudar, querendo, tipo, o seu bem É, porque às vezes também o que as pessoas acham que é o meu bem, eu acho que... É muito complicado Às vezes a pessoa, tipo, ah, eu penso assim, tipo, ah, eu vou parar então pro mundo poder quebrar a cara Porque tanta gente avisou, mas às vezes também as pessoas podem quebrar a cara Eu não sei como funciona essa parada, essa vida do caralho É uma coisa que eu acho que a gente até sabe, dentro de uma... Eu vou me usar como exemplo de novo, assim Você tá numa relação que você sabe De tudo, né? Do que a pessoa já fez, do que a pessoa faz, não sei o que E você fala, beleza, se eu tô com a pessoa é por causa disso Ninguém é trouxa, ninguém entra tipo assim, cego, ah, vou namorar aqui, fora Você sabe o que acontece Só que de tanto baterem na tega, você fala, puta, tá, porra, caralho Talvez seja isso, né? É Eu sou muito assim pela cabeça do povo Mas enfim, eu acho que... Ah, daqui a pouco eu vou matar a saudade... Essa pergunta foi paga ou não? Hã? Foi paga essa pergunta? Essa pergunta não Vale os 20 reais, essa pergunta aí Essa pergunta foi do ingresso O superchat Essa aqui, ó, foi essa aqui, pô, foi do ingresso não, brincadeira Ai, eu não, olha Eu quero que você chore, vagabunda Eu me botou em cada um aqui Você quer que eu exponha o nome dela? Vaca safada Você quer que eu exponha o nome dela? Vaca safada